Bom, graças a Deus, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Barnabé, quem foi esse homem Barnabé ao qual ajudou Paulo nas suas viagens, ao qual, vamos dizer assim, foi o primeiro companheiro do apóstolo Paulo, já que os seus amigos ou os outros apóstolos não queriam, vamos dizer assim, não estavam ainda confiantes acerca da sua conversão. Mas nós vemos aqui que o nome dele era José Barnabé, era um levita de Chipre e por ser levita talvez tenha servido no templo, ao que parece ele era razoavelmente rico, pois entregou à igreja o dinheiro obtido com a venda de um pedaço de terra, como cipriota ele era judeu helenista, portanto tinha muito em comum com Paulo. Então nós vemos meus irmãos que Barnabé, ele foi um dos primeiros, o primeiro companheiro de Paulo nas suas viagens, nós vemos que ele contribuiu muito acerca do ministério de Paulo, já que no começo não era Paulo e Barnabé, mas sim Barnabé e Paulo. E nós vemos que eles, tanto Paulo quanto Barnabé, quando eles foram para Antioquia, foi junto com o seu primo João Marcos e Saulo, eles levaram João Marcos, depois nós vamos lá na frente o que aconteceu, para realizar uma viagem missionária de Chipre e a Grécia. Irmãos, nós vemos que eles começaram a pregar o evangelho ali nas regiões ali e foi muito bom, vamos dizer assim, para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo se inteirar com os outros apóstolos, com os outros irmãos, vamos dizer assim, através de Barnabé. É interessante que uma dessas cidades onde eles pregaram, que foi Listra, e depois de curar um homem ali, o povo pensou que fossem deuses, reconhecendo aparentemente a dignidade de Barnabé, eles o chamaram de Zeus e a Paulo de Hermes. Então nós vemos que até confundido com Deus, os outros foram, eles passaram por muitos momentos difíceis, os dois juntos, quando estavam eles, mas chegou um determinado momento, irmãos, ao qual eles estavam em uma das viagens, que o seu primo, João Marcos, primo de Barnabé, acabou deixando os dois, vamos dizer assim, eu vou voltar para minha casa, ele quis voltar para Jerusalém. Pelo fato, alguns defendem que ele era muito novo, estudiosos defendem que ele era muito novo, então ele quis voltar para Jerusalém. Só que depois teve uma outra viagem, e o que aconteceu? O apóstolo Paulo não quis que João Marcos fosse com eles, e aí, quando teve uma separação entre os dois, entre Barnabé e Paulo. Depois nós vamos ver lá na frente, quando teve algumas questões que estavam sendo tratadas acerca, vamos dizer assim, da doutrina da igreja, Barnabé foi totalmente contra a qual o apóstolo Paulo estava sugerindo. O que o apóstolo Paulo estava sugerindo? Que os gentios não deveriam aderir à lei, não deveriam aderir à circuncisão, uma das coisas que a lei impunha. Então, Barnabé, ele foi a favor de Pedro e de Tiago, contra Paulo. Depois ficou decidido que não haveria de ter circuncisão para os gentios. Mas nós vemos que depois, meus irmãos, os dois já não teriam tanta amizade, já que ficou meio que dividido. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve, ele está no último momento de vida, vamos dizer assim, ele pede para chamar João Marcos, porque ele achou que era muito importante. Para quê? Para poder se reconciliar. Alguns defendem que Barnabé já havia morrido nessa época que ele chamou João Marcos para poder conversar, para poder conversar com ele, para pedir perdão, toda aquela coisa. Quando o apóstolo Paulo chama ele. Eu até vou ler aqui, ó. Paulo escreveu sua primeira carta aos coríntios. Entretanto, quando Paulo estava na prisão, em Roma, ele chamou João Marcos para servir, indicando que Barnabé já estaria morto nessa ocasião. Então, não há nenhum registro de autoria. Alguns defendem até que Barnabé foi autor da carta aos hebreus. Outros, que tem alguns escritos seus, vamos dizer assim, perdidos. Porém, nós vemos, meus irmãos, que não tem nenhuma carta de Barnabé, de autoria de Barnabé, ratificando que seja ele tanto a carta com os hebreus. E não entrou nenhum livro acerca de Barnabé, livros apócrifos que alguns defendem, no cânon das escrituras. Mas, vamos dizer assim, a tradição, vamos dizer assim, defende que afirma que ele foi apedrejado em Salamina, na Grécia. Em uma das suas viagens, a tradição defende que ele foi apedrejado. Então, nós vemos que esse foi Barnabé, um homem, vamos dizer assim, companheiro do apóstolo Paulo, que intercedeu ao apóstolo Paulo, se inteirar com os discípulos. Porém, nós vemos lá na frente, os dois se dividiram. Não sabemos, irmãos, ao certo, se eles entraram. Porém, se os dois entraram num consenso. Porém, nós vemos que o Barnabé, com certeza, já havia morrido quando Paulo chama João Marcos para conversar. Amém, irmãos. Que Deus abençoe os seus irmãos, em nome de Jesus.